...os nossos servidores, assessores, estagiários, a comunidade que nos assiste aqui de forma presencial, aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, em nome do Eliseu Langlim, da Gazeta Digital, saudar toda a imprensa nacional, saudar que os ex-vereadores Valmor Lodi e o Eterno Gasolina sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. Senhor presidente, essa Casa de Leis está tendo a oportunidade de votar um projeto que pode revolucionar a educação brasileira. Preciso aqui fazer um reconhecimento ao nosso prefeito Beto Lunit, ao nosso vice Adhemar Dorschmit, a toda a equipe da educação, por ter a sensibilidade de pensar a educação transformadora. No Brasil, não há realização na educação como está acontecendo em Toledo. Por que eu afirmo isso, vereador Gabriel Barler? Nós estamos fazendo investimento na área de inovação na ordem de 30 milhões de reais. Vereador Damião dos Santos, historicamente, vossa excelência está tendo a oportunidade de votar um projeto de lei que os seus filhos há de reconhecer que avançará por esse Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. A educação não pode ser a mesma que nós tivemos lá atrás, Beto, não é apenas o professor, o quadro e o giz. Ela precisa da tecnologia, ela precisa da inovação, ela precisa da sensibilidade dos gestores de pensar a educação enquanto inovação. Senhor presidente, nobres pares dessa Casa, já temos em Toledo 21 escolas com internet de ponta, com internet que na maioria das casas dos brasileiros não temos. Estamos na 22ª escola, daqui a pouco mais completaremos 100% das escolas. Já temos adquiridos 1.300 notebooks para os professores, como os 10 mil tablets, como os 400 televisores, como os 400 computadores, como as 250 antenas de alta capacidade. O vereador Gabriel Barley vai decorrer sobre a reunião que ele participou com a Unicamp, deixo para ele na próxima fala, da importância do que é pensar Toledo, pensar a educação como centro do avanço de inovação, tecnologia e resultado para os nossos alunos. É bem verdade que nós temos problemas na educação, problemas que tem de norte a sul, de leste a oeste, na questão de pessoal, o limite prudencial, o limite de folha, falta de vagas. Temos problemas. Não acho vocês que não têm Toledo, também têm problemas. Mas se vocês fizerem uma análise de tudo aquilo que foi investido e de tudo aquilo que está pensado, nós estamos muito à frente de todos os municípios brasileiros.